E o líder cruzeiro joga amanhã às 4 horas da tarde contra o Palmeiras. Esse jogo você vê aqui na Globo, hein? Ao vivo. E o ataque cruzeirense, que já é o melhor do campeonato, pode contar em breve com um baixinho de grande futebol. O tamanho não intimida muito. Ah, eu tenho 1,66m por aí. Baixíssimo, baixinho, todo mundo fala. Mas o futebol dele é atrevido. Eu pretendo usar a minha característica, né? Que é de velocidade, de dribles, para que não possa deixar a zagueirada chegar perto também, né? Porque a zagueirada é mostra, então tem que jogar longe deles. E o visual? Eu sou bem vaidoso, né? Tatuagens e um corte de cabelo ousado. Minha mãe, o pessoal, tudo fala que eu sou vaidoso. Passa aí, tem que dar uma ajeitada no cabelo. Tem hora que não dá, né? Que viagem pra lá, viagem pra cá, o cabelo acaba crescendo. Aí tem que usar uns bonézinhos, mas eu sou bem cuidadoso. O estilo é parecido com o do maior ídolo dele. Mas o Neilton não curte muito ser comparado ao Neymar. O Neymar é um jogador fora de sério, que não tem comparações hoje, né? Se for pegar algum jogador aí, nenhum se compara ao futebol do Neymar. Então eu procuro fazer o meu papel, fazer o que o Neilton sabe e deixar esses papos aí pra lá. Talento, ele tem de sobra. Foi considerado por muitos o herdeiro de Neymar no Santos, quando o craque foi vendido para o Barcelona. Mas o Neilton preferiu outro destino. Por que você escolheu o Cruzeiro, Neilton? Pela estrutura do time também, né? Vim conhecer aqui em janeiro e achei enorme. Cheguei em casa já decidido que eu queria o Cruzeiro. Para fazer sucesso no Clube Mineiro, o atacante está fazendo um trabalho especial para ganhar mais força. Estou me preparando fisicamente ainda, porque fiquei um período parado, de contusão. Depois do treino, eu treino sozinho ainda para melhorar cada vez mais. Está tendo que comer mais também, né? Tendo que comer mais. Tenho que fazer bastante academia aí. Estou trabalhando direitinho para que na hora que eu entrar, eu entrar preparado, né? A estreia ainda não tem data marcada. Estou trabalhando aí para que seja o mais rápido possível, né? Eu também estou bastante ansioso, não vou mentir. Estou querendo muito. O Neilton quer ser grande. Já já eu estou de volta aí, se Deus quiser.